Bem-vindos ao 10º Festival de Inverno de Porto Agatú. Serão quatro noites de arte, cultura e diversão. Espero que todos gostem das apresentações e, acima de tudo, que seja um momento de lazer com a fraternização dos munícipes. Estendo os meus parabéns a toda a equipe de trabalho da Prefeitura Municipal que se empenharam para a realização desse evento. Portanto, declaro aberto oficial o 10º Festival de Inverno de Porto Agatú. Muito obrigado e um forte abraço a todos.